olha só pelo menos tem uma vista bonita viu essa é a vista a gente está perto de uma praia praia de deixa eu ver o meu nome rapaz esqueci praia do futuro menino de Fortaleza Ceará essa é a vista aqui do prédio é onde eu trabalho vamos ver olha gente o que é que eu faço durante o dia essas tubulações você está vendo tubulação bombeiro hidráulico bombeiro hidráulico é isso fazer tubulação de água é eu que levo a água pros prédios certo banheiro é eu que levo a água você entra no banheiro enquanto banheiro bonitinho quem é que faz bombeiro hidráulico a gente faz todo tipo de tubulação até de incêndio distúrbio vermelho de ferro e de incêndio mas o que eu adoro mesmo no meu trabalho é a vista isso aqui é coisa de Deus não é coisa do homem coisa de Deus foi Deus que fez isso aqui olha o açude lá o açude não é a praia no mar o que foi que fez Deus Deus que fez isso aqui não é coisa do homem não coisa do homem é isso certo e aquilo ali já é é coisa minha né se não é coisa de tubo o bebê hidráulico é isso e vamos continuar trabalhando né e trabalhar Deus ajuda vamos lá até mais no março eu eu